Meu ponto fraco é essa moda que você chegou tocando Fecha esse porta-mala, moça, a coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira e quanto mais eu choro Mais eu bebo, mais eu gasto, mais Fecha esse porta-mala, moça, a coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira e quanto mais eu choro Mais eu bebo, mais eu gasto, mais eu devo Te ver e não poder te tocar Pensar e não poder te sentir Te desejar sem te beijar Amor, isso é demais pra mim Pra mim Trancado no meu quarto Peguei o seu retrato e chorei Eu chorei de saudades Eu chorei de saudades Que coisa bacana De volta com o programa Amigo Pecuarista Hoje com o Gustavo Henrique e o Tiago aqui participando com a gente Tudo bem, né turma? Tudo bem, meu Deus Animado? Animado demais, uma honra estar aqui com você E agradecendo a produção toda por ter chamado a gente aí O prazer é nosso E é o que eu sempre falo aqui no programa Olha, eu quero sempre trazer novos talentos O Brasil tem muitos talentos que já estão aí estourados e tal Mas o Brasil é um berço de arte, um berço de cultura e de talentos mesmo E vocês com certeza estão nessa ninhada aí Querendo buscar um pouco de espaço também Igual você falou, tem muita gente boa no mercado, desconhecida também E a gente aí tá com o pézinho no chão aí, devagarzinho, fé em Deus Não, mas vocês têm potencial Obrigado Parabéns pra vocês Obrigado Eles têm músicas deles já Aliás, vocês têm nas redes sociais, vocês estão em todas, né? Como é que faz pra entrar em contato com vocês? A gente tem um canal no YouTube, né, agora Que chama Gustavo Henrique e Tiago E também temos a página no Facebook Gustavo Henrique e Tiago Oficial, né? Gustavo Henrique e Tiago mesmo Instagram, Instagram GH e TH Oficial, Instagram da dupla Estamos lançando nosso primeiro EP agora A gente acabou de lançar e estamos aí na expectativa Ver como é que o povo vai reagir e tudo mais Mas se Deus quiser vai dar certo Vai dar certo E se quiser falar com vocês também, pode ligar, né? Pode sim É 62-99308-9896 e... Ou 62-994-54-5054 É, estamos precisando aí da gente E aí a gente tá 24 horas por dia Cantando Os amigos aí do Brasil inteiro, né? Você que tá montando a sua festa Seja a festa do peão, a festa da pecuária Precisa de dupla, dupla boa Que tem realmente talento Eu recomendo pra você, viu? Recomendo o Gustavo Henrique e o Tiago Eles são daqui de Anápolis Eu não sei, vocês são daqui, né? Somos, sim Muita gente pensa que a gente é de Goiânia, né? Porque a gente faz muito show lá Mas a gente é daqui mesmo E a gente gosta demais dessa cidade Que sempre estamos aqui fazendo shows aqui também É isso aí Bacana E você, meu amigo, que tá nos assistindo aí Tá gostando do nosso programa Você pode ligar pra comprar também Bem, liga Vamos resolver seus problemas aí Pra você ter mais tempo, né? Pra ouvir música boa E muita gente pede pra gente trazer artistas aqui, né? O programa, a gente fica sempre falando Ó, compre agora, compre agora E compre agora mesmo Não deixa de ligar pra comprar Mas é bom, né? Dar aquele tempozinho Ouvir uma boa música, né? Falar em boa música Vamos ouvir uma música de vocês Eu queria ouvir uma música de vocês Vocês já combinaram alguma Se tá combinado, tem problema Pode sim A gente possa me contar, né? Pode ser Não dá pra uma música romântica aí, né? Isso A gente... Dá muito chifre aí na vida Ah, mas tem caixa É, tem Tá aguentando Tem caixa, aguentando Vamos ouvir, então Essa é a nossa Chama-me Conta Você não sabe, mas tá todo mundo comentando Até suas amigas tão falando Que você tá mentindo pra mim Atormentado, não consigo mais dormir Fico esperando Ouvir você desabafando Pra anteciparmos o fim Mas você insiste tanto em suas mentiras Tô começando a achar que isso é covardia Acha a palavra certa pra tentar me convencer Sei que você acredita nessa fantasia Erga a cabeça e seja mulher por um dia Por favor, só me fala a verdade Só me conta o resto Todas as bocas que você beijou Todos os corpos com quem acordou Só me conta o resto Pois eu te esperei nesse sofá Tomando todas pra me controlar Só me conta o resto Todas as bocas que você beijou Todos os corpos com quem acordou Só me conta o resto Pois eu te esperei nesse sofá Que sabe tudo sobre o que é amar Só me conta o resto Música boa, hein? É de quem essa música? Me conta O Thiago escreveu Essa foi a causa Foi uma época difícil A gente acabou de lançar ela no YouTube, inclusive Pra lá se procurar Me conta, Gustavo Henrique e Thiago É um prazer, gente Esse foi um pouco da história da gente Vai sofrendo e escrevendo, né? Vai transformando em música, né? Ajuda nós lá, gente Agora o que é bacana É que acaba aparecendo muita gente Que se identifica com a história da música Isso é que é bonito, né? Diz a lenda aí que o chifre é pra todo mundo Nós somos aqui de Goiás O povo fala aquilo, né? Leva chifre e monta uma dupla Um homem sem chifre é um animal indefesa É verdade Tem caixa, como você falou Tem caixa pra aguentar o chifre Tem espaço Mas tem uns que é dolorido, né? Vai ainda É, não é, mas faz parte Faz parte Meu amigo Nós vamos fazer um intervalozinha rapidinho Jogo rápido A gente volta aí depois Com o Gustavo Gustavo Henrique e o Tiago Cantando mais aqui pra gente No programa Amigo Pecuarista da Champion Quem usa, recomenda O Gustavo Henrique e o Tiago A múa Amigo Pecuarista da Champion